Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, Alanios Encanador Black Dragon. Exatamente, meus amigos, estou eu aqui com o meu querido amigo Alanios Encanador para poder falar de ninguém mais, ninguém menos do que ele, gente. Daquele nosso querido cano PVC que foi mostrado aí durante essa semana, o seu gameplay. E hoje, assim como nós fizemos com a Cassie, nós vamos destrinchar, cara, todas as mecânicas aí do personagem, assim como o seu design, né, falar um pouquinho dele aí. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios Encanador, pegue aí as suas ferramentas, meu amigo, porque eu te passo a palavra para você começar falando aí o que você achou do design desse novo cano, cara. Bom, a gente tinha comentado do design do cano cangaceiro, que tinha ficado legal pra caramba. Esse padrão dele, eu achei que ficou bem legal, ele tem algumas referências, vocês devem estar cansados de me ouvir falar disso, mas eu percebo que no rosto dele ali, no formato da barba, tem aquelas referências ali do cano do filme da década de 90. Eu gostei bastante disso. Ele tem uma pegada bem, que ao mesmo tempo nova e nostálgica ali, a roupa dele bem simplona mesmo. E ele tá com esse lance de sem camisa e só de calça, aquela aparência mais de brigão mesmo, sabe? Ele tá um cara mais rústico, né, mano? Cano mais raiz, vamos falar assim. Eu curti bastante esse lance, o lance das faquinhas dele que sai do pé ali também, que eles colocaram nos combos, eu achei bem legal isso. Sim, eu achei bem interessante também, que aquele primeiro design que eles mostraram, né, quando eles revelaram o cano cangaceiro e mostraram a skin padrão, né? Aquele cano ali, cara, ele tava muito limpo, vamos dizer assim, entendeu? Aí se você vai olhar esse cano de agora, por exemplo, ali no peito dele, ele tá peludão, mano, tá no estilo Tommy Ramos ali mesmo, entendeu? Tá virando lobisomem, mano, já. Isso é uma das coisas que eu gostei e que vão muito de encontro ao que a gente mencionou até mesmo da Cassie, né, cara? De retratar ali a personalidade dela. O cano também é a mesma coisa, pois a sua aparência retrata muito do que ele é no jogo ali, que eles mostraram pra gente. Porque ele tá com aquele ar mais de grosseirão, tanto é que quando você vai iniciar uma luta, ele tá lá mijando no chão de boa, entendeu? Você deixa ele quieto, ele cospe no chão, ele cospe no oponente também, então é muito foda isso, cara. Eu achei muito legal essas características dele, o lance dele cuspir e tal, dele ser bem porcão assim, eu lembro no filme, cara, o quanto repulsivo ali pra mim a cena que ele entra cuspindo na luta, tá ligado? Aí tem uma hora que ele tá jantando, ele tá comendo, ele morde uma coxa de frango assim, e aí ele tá conversando, aí ele vai lá e cospe o bagulho no chão, tá mó porcão, tá ligado? Tanto que tem um dos golpes dele, ele cospe no cara, tá ligado? Sim, ele de fato cospe mesmo como um ataque. A maneira como eles trataram o Kanon, trazer a personalidade dele, tanto no visual, quanto nas atitudes, eu achei que tá, assim como os outros, cara, ele também ficou impecável, meu. Eles estão trabalhando muito bem nesses personagens, isso é de brincadeira, cara. Sim, cada personagem a gente percebe que tem a sua característica única ali, eles trabalharam muito bem a personalidade dele com base no lore do Mortal Kombat, né, cara, do que a gente já conhece aí pra trás, e com base no que ele representa, né? Porque o Kanon, ele é um terrorista, ele é um contrabandista, então ele tá pouco se lixando pro que o povo pensa dele, e ele não tem modos mesmo não, como a gente conhece, então eles retrataram ele muito bem, cara. Partindo aí pro gameplay, né, Alanis, que a gente já começou até a falar de alguns recursos que ele tem, assim como a gente falou da Cassie, né, cara, o Kanon também tá usando muito mais as armas dele agora, a gente pode perceber que ele tá usando bastante as facas dele nos combos, né, no início dos combos, no meio dos combos, isso é uma parada muito interessante também. Os golpes à média distância, a gente percebe que eles são um pouco mais lentos, né, que ele utiliza as facas dele, mas não tão lentos assim. E em Close Range, a gente percebe também que ele usa as facas, porém ele tem uns golpes mais rápidos socando o personagem, ele poder emendar os combos, né? O Kanon, ele tem essa característica de ser um cara que, apesar dele fazer a bolinha do Blanca lá, ele é um cara que, nesse jogo, ele foi trabalhado pra você ficar na cola, ele é um cara mais Close Range, a lentidão, a média distância, é uma lentidão mais característica mesmo ali, desse tipo de golpe, que é pra você ter o tempo de reação do oponente. Dá pra perceber que ele tem vários golpes que são de agarrão ali. Ele tá tipo um grappler, né, cara? Uma das variações ali, ele tá praticamente bolinha do Blanca e agarrão. Aquela segunda variação, que ele tá com a roupinha ali do Mortal Kombat 3, ele já vai mais em cima ali de criar alguns traps, ele joga um molotov ali no chão que fica pegando fogo, ele ativa aquele dispositivo no meio do peito e aí a bolinha dele fica com energia ali. Esses golpes que você tá mencionando aí, isso é uma coisa muito interessante que eles explicaram mais a fundo lá no Combat Cast. Esse dispositivo no peito mesmo, quando ele ativa, faz essa Cano Ball, que eles chamam, né, ficar mais forte e eles disseram que ela também ganha uma armadura. Se você enfrentar um oponente que é muito zoner, por exemplo, quando ele ativa esse dispositivo no peito dele lá e ele utiliza a bolinha do Blanca aí, né, ele, além dela ficar mais forte, igual eu mencionei, ela tem uma armadura e ela passa direto por qualquer projétil que mandam pra ele. Ou seja, pra personagens aí, lutadores que são muito zoners, cara, isso vai ser muito interessante de se utilizar. Essa parada dos molotovs eu lembrei muito do Aaron Black, cara, no Mortal Kombat X, né, que ele manda aqueles Pringles, né, que eles falam no chão, que são aqueles preguinhos que o cara também fica em cima aí e vai tirando um dano. Dessas outras variações dele também, eu achei interessante que, além do Molotov, ele também tem um dispositivo magnético que ele coloca no chão, que a gente até no Kombat Cash lá na live do Combifindor, a gente não entendeu muito bem pra que funcionava. Mas eu depois assistindo a live novamente, vindo as explicações do pessoal, eles falam que aquele negócio que fica lá com uma área vermelha no chão e o personagem ali em cima, né, impede ele de pular. É tipo um dispositivo magnético ali que não deixa ele saltar do chão. Essa daí, no caso, seria essa variação um pouco mais estratégica, com power lápis e armadilhas e tal. E na última variação que eles mostraram ali, é uma variação com alguns golpes de longa distância, até um golpe louco ali que parece que ele joga uma espécie de areia no cara. Eles falaram lá que é um componente químico. Ele manda esse tipo de combustível, né, essa parada no cara aí, que meio que envenena o oponente. Você percebe lá que o HP dele vai caindo um pouquinho quando esse negócio fica no corpo dele. E quando eles amplificam, né, com o Kano, ele pega o isqueiro, acende e joga no cara, né, pra poder causar mais dano. Só que aí quando você faz a amplificação desse golpe, ele automaticamente perde o efeito. Diferente de quando você só manda ele, não amplifica, e ele fica lá tirando o dano do cara. Isso também é uma coisa bem legal. É uma situação interessante, né, que você pode usar esse golpe e colocar no meio do combo, né. Então você usa ele e aí começa o combo e tal, porque ele vai dando um dano. E aí, numa situação onde você precisa do dano imediato, você já amplifica e pode encerrar a luta ali. O negócio é assim, lá no Combat Cast, eles sempre configuram as variações da forma que eles querem, pra poder mostrar os recursos de todos os lutadores de maneiras diferentes. Pra poder mostrar todos os tipos de golpes que eles têm e de que formas você pode jogar com eles, né. O do Kano não é diferente, porque essa terceira variação, além disso tudo que a gente já mencionou, ele também tem aquele laser do olho que ele solta à distância, que tem um frame de início um pouco lento, mas o raio em si, quando ele sai, é bem rápido. E eles mostraram também um parry, que ele tem no melhor estilo Johnny e Jade aí também, que a gente já viu, né, o Ninja Mime que o Johnny faz. A Jade lá também, que ela tem um stance, assim, provocando, e o cara vai e bate lá e ela contra-ataca. O Kano também tem, ele manda uma banana pro cara, assim, com o braço. Aí quando bate, ele faz um contra-ataque também. Nessa situação onde footsies é uma coisa importante no jogo, né, praticamente uma mecânica essencial nesse Mortal Kombat 11, esses parrys, eles mudam a dinâmica da luta a qualquer momento, né. Então é interessante você ter personagens com isso, exatamente pra dar aquela apimentada nos matches aí de alto nível, né. Sim, exatamente, cara. Umas outras coisas interessantes que eles mostraram, até mesmo sobre o grappling, que a gente tava falando, né, que ele tem muitos golpes de agarrão, muitos deles ele utiliza até mesmo a faca, né, cara. Eu acho muito interessante, porque a grande maioria dos que eles mostraram ali, tem oportunidades, quando amplificados, de emendar mais combos, entendeu, pra poder aumentar aí o dano quando você faz. Tem alguns que são bem interessantes, porque eles enganam muito o oponente. Tem um lá, por exemplo, que ele dá uma bica no cara, só que a bica, ela é pra cima, ou seja, ele é meio que um overhead ali. Então o cara imagina que vai pegar no centro, se ele for defender agachado, ele vai tomar, porque vai por cima. E tem um golpe que ele dá uma investida pulando no cara com as facas, que ele levanta as facas e depois ele pula pra cima do cara pra poder descer a facada por cima ali, né. O primeiro frame ali, quando ele levanta, se ele tiver colado no cara, pega um hit. Era pra pegar naturalmente o hit só da descida com as facas, mas não. Esse, quando ele tá levantando, ele pega um. Como ele é um personagem mais close range, né, então ele tem alguns recursos ali que podem dar mais dano, até mesmo sem você querer, cara. Uma coisa interessante mesmo lá, que eles estavam explicando no Combatcast sobre o Kano, eles falaram da seguinte forma, o Kano você pode trabalhar ele pra ser um grappler, pra ser um melee, aquele cara que bate perto mesmo, ou então ele pode ser 50-50, tipo 50-50. Ele pode tanto ser um grappler, tanto ser um melee, tanto trabalhar a distância também ali. O lance do 50-50 é interessante porque é o 50-50, né, o pessoal fala, é você trabalhar em cima do guessing game, você fica o tempo inteiro fazendo o cara pensar no que você vai fazer depois. E eles também, como de praxe, mostraram o Fatal Blow do Kano, que eu achei foda pra caramba. Eles falaram uma coisa no Combatcast que eu também pensei a mesma coisa quando eu vi a primeira vez, que quando ele joga o cara no chão, você reparou, Alanis, que antes dele continuar ele dá uma bica no cara caído? Aí depois ele continua o Fatal Blow? Eu achei isso muito bom, cara, foi uma bica que não precisava. Mas assim, casa com a personalidade do Kano também, tipo, filha da mãe, toma, pá, e dá uma bica nele, aí depois ele continua. Eu achei esse Fatal Blow do Kano brutalíssimo, assim, cara. Ele chega naquela cabeçada, tá ligado? E já puxa a faca e começa a esfaquear o mano, cara, é cena de cadeia isso aqui. E pra poder emendar ainda mais, a gente tem o Fatality que envolve cabeçadas, né, Alanis? Cara, que Fatality animal, mano. Testa dura, né? Ele tem que ter uma placa de metal naquela testa pra poder conseguir fazer o que ele fez ali, mano. Eu achei que ele batia com o ladinho, assim, tá ligado? Mas não, ele vai de frente mesmo. Eu gostei bastante do nível de brutalidade ali. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, dessa nossa análise aí sobre o nosso personagem delicioso, o nosso Kano PVC. Olha aí, rapaz. E agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora, pra poder falar aqui embaixo o que você achou de tudo isso que a gente comentou, do gameplay do Kano, se você gostou do personagem no Mortal Kombat 11 aí, se você não curtiu, preferia mais o do X. A gente vai gostar bastante de conversar com você sobre isso aqui nos comentários. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou de ser dois molhados na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fomos!